A linguagem publicitária, porque é muito diferente a linguagem do cinema com a linguagem da publicidade, né? O cinema, esse que a gente vai no cinema, que a gente compra vídeo pra ver em casa, ele sem dúvida nenhuma é uma manifestação artística, porque ela é uma manifestação de opinião. A publicidade, eu não me permito considerar uma manifestação artística, mas sim uma manifestação artesanal. Cada publicidade é um caso, mas a gente não manifesta a nossa opinião, a gente faz a opinião de um produto. Por isso mesmo, muitas vezes, grandes talentos do cinema têm dificuldades em se adequar à publicidade e vice-versa. Mas é bom que tenha gente de talento do cinema buscando o caminho da produção publicitária. Isso sempre teve, não é um fenômeno daqui no mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, o Ridley Scott, que todos vocês conhecem, que fez o Blade Runner, que fez um monte de filmes que todo mundo aqui conhece, era um diretor de comerciais. O Adrian Lyne, que fez o Nove Semanas e Meia de Amor, era um diretor de comerciais. Existem muitos e muitos diretores de comerciais que depois passaram a ser diretores de longa-metragem. Nem todos eles deram certo. Eu queria saber o seguinte, quando a gente está assistindo TV, a gente percebe que os comerciais brasileiros, eles têm, tipo assim, a nível de produção, muito parecido até em termos de qualidade com o que a gente vê em comerciais norte-americanos ou de outros países. Então, eu queria saber o seguinte, em termos de produção, eu até acho que está bem igual. Eu queria saber o seguinte, em termos de dinheiro, o retorno das agências, no caso, eles conseguem cobrar a mesma coisa que agências de outros países, de países desenvolvidos, por exemplo? É mesmo dinheiro? Não, os números são muito diferentes. Até, talvez, como você percebe o produto final, você tem a sensação de dizer que em termos de produção está muito parecido. Na verdade, aonde a publicidade brasileira, sem dúvida nenhuma, está lá, entre as três boas do mundo, junto com a inglesa e a americana, é em termos de criação. Em termos de produção, tem progredido muito. Mas, mesmo assim, como produção significa tempo e dinheiro, e a gente aqui tem menos tempo e dinheiro, principalmente dinheiro, cada vez menos, a nossa produção, muitas e muitas vezes, é inferior à produção desses outros dois países que empatam aí esse quadro da publicidade de primeiro mundo, de primeiro time. Agora, os números, em termos de o que uma agência ganha e tal, é totalmente diferente, até porque, para te dar um exemplo, assim, uma verba de publicidade grande, um anunciante que todas as agências adorariam ter no Brasil, é um anunciante de 5 milhões de dólares. É um belíssimo anunciante por ano. Uma conta de 50 milhões de dólares, num país como os Estados Unidos, por ano, é uma conta bastante comum. Legal. Fala, garota. Eu queria saber o que você acha da faculdade de publicidade, levando em consideração que a maioria dos publicitários bem-sucedidos não fizeram uma faculdade de publicidade. É, mas você não pode pegar esse quadro, assim, vamos chamar de mau exemplo isso, entre aspas. Eu acho o seguinte, publicidade é uma atividade que, quanto mais informação você tiver, melhor. Logo, estudar sempre é legal. Por uma casualidade, muitos publicitários não fizeram uma faculdade, seja ela de publicidade ou de outra coisa. O que não significa que, então, dizer assim, eu não vou estudar porque ninguém faz faculdade e se deu bem. Não é verdade. Eu acho que as faculdades de publicidade não são necessariamente brilhantes ou perfeitas, mas elas procuram se aprimorar. Eu acho que estudar é sempre legal e acho que só a faculdade não constrói ninguém em nenhuma profissão, não é só na publicidade. Então, a faculdade é mais uma das coisas que você está fazendo para se transformar num profissional. Até porque um estudante profissional, coisa assim, que só vai na faculdade e tal, normalmente é um chato. O ideal, realmente, é aquele cara que tem abrangência, que quer ver as coisas na vida, que quer estudar todas as coisas. Porque publicidade é um negócio de adequação de linguagem. Você só aprende a adequar linguagem quando você aprende várias linguagens. E para aprender várias linguagens, tem a faculdade, tem a vida, tem o estágio, tem o trabalho, tem o andar de ônibus para ver se as pessoas ainda falam um passinho à frente, por favor, tem o ir nos lugares granfinos para ver como os granfinos se comportam. Tem todo esse quadro. Como você mesmo salientou quanto à escassez de dinheiro, está na onda da publicidade e da mídia, quais os maiores problemas que vocês tiveram quanto ao colapso financeiro que nós sofremos nesses últimos anos? As maiores necessidades que vocês tiveram? Deixa eu falar, dividir isso, né? Eu vou dividir a minha agência da Brasil Mercado. A da Brasil, por exemplo, por ser uma agência estruturada para esses tempos, por ter uma pouquidade e tal, e por ser uma agência visivelmente talentosa, trabalhadora, ela esse ano tinha uma previsão de crescimento de 44%, no que a gente chama valor dólar. Em dólar a gente cresceria 44%. Isso não tinha nenhuma maluquice nesse cálculo, era baseado nas contas novas que a gente ganhou. A gente vai crescer 8% e está feliz da vida. Não está feliz da vida, mas está feliz da vida no sentido que o mercado esse ano encolheu em torno de 35% a 40%. Ou seja, foi um ano muito, muito difícil. A gente até teve uma solução e um performance atípico pelo perfil da agência, mas tem sido um ano muito difícil. E um ano em que a gente não faz milagre. É muito difícil você chegar para um anunciante que, se ele vendeu o produto dele mais, ele perde dinheiro e convencê-lo de anunciar mais. É muito difícil você brigar contra a economia. Então, por isso mesmo, foi um ano complicado com a publicidade, como foi para todo mundo. Aqueles que tinham uma agência mais bem estruturada, um perfil de clientes melhor, se saíram menos mal ou até um pouco pior. Mas, no geral, não foi legal, né? Seguinte, vamos dar uma camiseta Einstein, programa livre, para uma pessoa que escreveu, e que é de Minas Gerais, governador Valadares. Espero que esteja aqui no Brasil ainda. Gisélia Gomes. Brincadeira, governador Valadares. Mó beijo. O programa livre está conversando com o Austin Oliveto. Dá um tempo e volta. Já! Já! Vivo aqui pelo SBT, o Brasil inteiro curtindo o programa livre, agora com o Austin Oliveto. É o seguinte, como o Austin que faz a campanha do garoto, a pastilha que fala a nossa língua, a gente distribui o garoto por garoto e garota, a partir de agora as garotas e garotas fizeram perguntas, vão receber garoto aqui, a Ana, de Perdizes. Diz a Ninha aqui, a Ninha. Bom, você tem alguma intenção de usar a música do Jorge Benjor em algum trabalho mesmo? Porque ele fez uma música em homenagem à W Brasil. Não, aquilo lá foi gozado. Todo final do ano a gente faz uma festa de Natal da W Brasil, que é uma festa só para o pessoal da agência. A gente faz... Já não faz a beta para amigos, nada, exatamente para não inibir o pessoal da agência. É uma festa onde o grupo tem uma coisa de congraçamento e tal. E todo ano a gente produz a festa como se a gente fosse receber as figuras mais importantes do planeta, mas é para o pessoal da agência. E sempre convida algum músico amigo nosso, assim como faz a coisa das camisetas, sempre ter alguma pessoa que é a nossa cara com a camiseta, como teve o Jaime Lerner, a Malu Mader e tal, o músico da festa também é sempre convidado assim. Aí, há dois anos atrás, o Jorge Ben era o nosso convidado, e o Jorge, durante a festa, ele fez o refrão, o Alô, Alô da Brasil. E aí a gente começou a brincar, né, e eu falei para ele, pô, Jorge, do jeito que o Brasil está, o Brasil se fosse um prédio, o síndico era o Tim Maia. E ele guardou aquilo, e aí ele fez a música, que era uma analogia, né, da agência, uma coisa legal, campeã, que trabalha e tal, de um Brasil de primeiro mundo com o Brasil real, e surgiu a música da W Brasil. Eu, quando o Jorge me mandou a música, eu fiquei super emocionado, né, essa categoria musa eu não conhecia ainda, e a gente botou a música, inclusive, no telefone da W. Eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa com a música, a gente já ficou tão feliz dele ter feito, que periga tem algum trabalho ter. O Jorge, inclusive, vai fazer a nossa festa de Natal esse ano de novo, porque a galera da agência toda queria o Jorge de novo. Agora, a música é fantástica, é realmente um pick. Legal, bacana. Fala, garoto. Juventude é uma porcaria, então? Não. Pelo amor de Deus, eu não tenho um perro bom aqui em breve, não é nada disso. Não é, não. Eu acho, sim, eu acho que é uma adolescência, você se posicionar perante a vida, se posicionar perante a sociedade. Eu tinha que prestar muitas contas para o mundo, para a minha família, e hoje em dia eu não tenho mais esse compromisso de ter que. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto de fazer. Eu não tenho mais que.